Como investir direto no tesouro direto? Fala investidor conservador, Maicon Lima aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao Pergunte. No Pergunte é um programa que eu respondo as dúvidas da minha audiência. No final eu vou te falar o que aconteceu com o nosso programa Pergunte, mas por hora vamos responder então como é que você investe direto no tesouro direto? Aliás, para quem não sabe, poupança é o investimento mais tradicional do nosso país e tesouro direto é a maneira de você acessar os investimentos mais seguros do nosso país. E se você tem dúvidas sobre investimentos, sobre começar a investir, sobre deixar a poupança, tirar da poupança, conte comigo, manda lá sua dúvida para o 479-8898-7075. Pergunte em texto ou áudio até um minuto e não deixe de fazer parte, não fique de fora do Começando a Investir, o nosso curso de investimentos. Eu estou lá com você, te ensinando, aula de boas-vindas. Parece uma Netflix isso daqui, gente, custa R$200,00, preço de uma ou duas pizzas e você vai ter, vai se abrir um horizonte de conhecimento para você. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá para a dúvida de hoje, a dúvida da Carla, que ela fala o seguinte. Olá, Maicon, boa tarde, tudo bem? Estou acompanhando seus vídeos e comecei a te seguir porque o assunto me interessa bastante. Legal, Carla, bem-vinda. Tenho R$30,000 para investir e gostaria de colocar no Tesouro Selic. Baixei o aplicativo e não vi o número de conta para eu fazer pelo aplicativo. Abri conta no Nubank, porém não gostaria de fazer através do banco, já que posso fazer direto sem o atravessador. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa. Existem vários investimentos. Os investimentos mais básicos e mais simples e de menor risco são os investimentos de renda fixa. Então, vou colocar o quadrinho branco na tela aqui. Consigo colocar? O que a gente tem aqui de investimento de renda fixa, antes de falar de Tesouro Direto? Renda fixa. Então, a gente tem nessa categoria, que são os investimentos mais seguros. Claro que tudo você tem que, dentro desse universo de investimento, vai ter algum que é interessante para você e algum que não é. Então, você tem poupança, você tem Tesouro Direto, você tem CRI, você tem CRA, Sabão CRI, Sabão CRA, CRA, nada a ver, né, gente? Você tem debêntures, cara, tem muita coisa. Você tem fundo DI, você tem fundos de renda fixa e assim vai, cara, assim vai, continua. LCI, o que mais? LCA, adoro digitar, parece que eu, né, para quem fez curso de datilografia. E continua, tá? CDB, coloquei tudo em letra minúscula e está valendo, não tem problema nenhum. Então, existe um monte, um monte de investimento. E o que a gente tem que entender? Como é que funciona o investimento de renda fixa? No investimento de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro e esse cara está te pagando juros. Ah, Maico, posso emprestar para o meu vizinho, então? Pode. Mas qual a garantia que você tem? Será que o cara é um bom pagador? Ah, não, Maico, mas ele vai me pagar aqui 2% ao mês. Ah, beleza. Legal, top. Problema de vocês. Se der tudo certo, legal. Lembrando, por força de lei, e concordo 100%, esse é um conteúdo educativo, nada do que eu falar aqui é indicação de investimentos. Vamos lá. Maico disparado logo cedo. Então, renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Emprestou para alguém em troca de juros. Para quem que você empresta o dinheiro? Nos investimentos de renda fixa. Basicamente para três caras. Por exemplo, na poupança, que é o mais popular, você está emprestando o seu dinheiro para um banco. É seguro emprestar dinheiro para um banco? Se for um bom banco, sim. O banco não vai sumir do mapa do nada. Se for uma boa instituição financeira. Então, você está emprestando para um banco. Ou você está emprestando para uma empresa. Quando você investe em debêntures, por exemplo. Ah, uma debênture aí, IPCA mais 6, né? Oh, 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 lá, e a maravilha, né? Você está emprestando para uma grande empresa. Ah, uma debênture da Natura. Uma debênture da JBS. Grandes empresas. Então, se for uma boa empresa, pô, legal, bacana. Você vai ter aquela rentabilidade garantida. Ou você está emprestando para o Tesouro Nacional. O Tesouro, meu irmão, é o mais seguro de todos. O Tesouro é o mais seguro de todos porque ele é o cara que imprime o dinheiro. O Tesouro, o Banco Central, os caras imprimem dinheiro. Então, você emprestou 5 milhões. Vamos lá, vamos falar de valor mais altinho. Emprestou 5 milhões. Será que ele vai me pagar? Pô, mas ele pode imprimir o dinheiro de pagar. Então, é o mais seguro de todos. Então, existem vários investimentos. Você vai estar emprestando o teu dinheiro ou para o Tesouro Nacional, presta atenção, ou para uma empresa, ou para um banco. Vai entendendo, vai sentindo aí e vai entrando nesse novo mercado. Para não ficar só na poupança. Gente, eu não tenho nada contra a poupança. Quem quiser ficar o resto da vida na poupança, está tudo certo. Cada um faz as suas escolhas. Eu, como educador financeiro, estou explicando para você como que eu investo e como que funcionam os investimentos. Só isso. E, cara, é importante entender. Isso daqui é coisa que tinha que estar lá na escola, né? Mas, enfim, não é interessante para o governo. Legal. Sacou essa parte aqui, né? Estou emprestando ou para o Tesouro, ou para uma empresa, ou para um banco. Bem, o Tesouro é o mais seguro de todos. A empresa pode, talvez, ter uma rentabilidade melhor. Se for uma boa empresa, vale a pena diversificar. Para o banco, também vale a pena diversificar. Falando de Tesouro, então, agora sim, vamos apagar aqui. Falando de Tesouro, existe uma plataforma chamada Tesouro Direto, que ela permite investir diretamente. Ah, por isso que é Tesouro Direto, Michael. Exatamente isso. O Tesouro Direto permite você investir diretamente. Mas, esse diretamente é sem pagar taxas para um fundo de investimento. É isso que é o direto. Então, voltando aqui na questão, aqui. Voltando aqui na pergunta. Ah, eu quero investir, Michael. Sem o atravessador. O atravessador não é o banco. Você tem que ter uma instituição financeira. O atravessador é o fundo de investimento. Simplificando, é isso. Então, o Tesouro Direto, ele surgiu lá em 2002. Tesouro Direto surgiu em 2002. Nossa, Michael, tudo isso? Sim, tudo isso. 2002. Ou seja, nós estamos no ano... Aqui? Pô, 2002. Nós estamos no ano de 2024. Faz 22 anos, cara, que essa parada surgiu. 22 anos. Ah, Michael, nunca tinha ouvido falar. A grande maioria das pessoas não ouviu falar ainda sobre Tesouro. Então, antes do ano de 2002... Esse ponto aqui está me incomodando. Antes do ano de 2002, você podia investir em título do Tesouro? Sim. Mas não tinha um programa, uma plataforma chamada Tesouro Direto. Então, como que investia? Eu já investia já em Tesouro. Eu já investia antes de 2002. Como? Através de um fundo de investimento. E aí o banco, ou a corretora, cobrava a taxa que ela queria. Essa que é a grande diferença. Deixa eu pesquisar algumas taxas aqui. É, você vê que daí a gente vai entrar no outro viés, né? Bom, o fato é esse, tá? Antes de 2002, você podia investir em Tesouro, mas através de fundo de investimento. Hoje, ainda existe, cara, grande parte dos fundos de investimento de renda fixa, principalmente aqueles fundos ruins de bancão. Desculpa aí o bancão, né? A gente bate neles. E não é que a gente bate, é só uma opinião. Você pode concordar ou discordar, tá tudo bem. Eu trabalhei 14 anos em banco. E pedi demissão pra vir falar isso aqui. Pra poder falar isso daqui. Senão era o conflito do que eu mesmo tinha que fazer. Bom, mas não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar nesse detalhe. Então, antes de 2002, só investi em Tesouro por fundo de investimento. Ah, tinha mercado secundário, tinha outras coisas? Tinha. Eu tô simplificando aqui. Tinha através de uma debênture. Bom, a debênture veio depois aí, né? Então, era possível investir só através, ó, de fundo de investimento. Isso daqui. Depois de 2002, aí sim. Aí você pôde investir através do Tesouro Direto e não passa pelo fundo de investimento. Mas, não tem jeito, tá? A gente vai precisar de uma instituição financeira. Então, você pode baixar o aplicativo do Tesouro Direto, mas pra fazer o cadastro, eu sugiro fazer através de uma instituição financeira. Como que você faz? Muito simples. Vou usar um exemplo aqui. BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Você baixa o aplicativo do BTG, vai lá na opção Renda Fixa, Tesouro Direto, Cadastrar, e faz o teu cadastro no Tesouro Direto. Muito simples. As informações vão pro teu e-mail, você vai receber uma senha provisória. Aí sim, tu entra no aplicativo do Tesouro Direto e troca a senha. Tá? As instituições financeiras, principalmente corretoras de valores, não cobram taxa para você investir no Tesouro. Ficou claro? Me sinaliza aqui nos comentários se você entendeu por que é Tesouro Direto. Porque ele não passa por fundo de investimento. Hoje ainda, eu ia mostrar pra você, mas o vídeo ia ficar muito longo, hoje ainda existe fundo de investimento que investe em Tesouro e cobra taxa. E é onde o pessoal mais investe. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não sabe fazer esse passo a passo que é você mesmo fazer o cadastro. E claro, como eu mostrei aqui, o Tesouro é um dos investimentos dentre vários outros. Bem, infelizmente, a gente não pode dar grandes detalhes, mas quem está lá no nosso grupo já sabe o que aconteceu. Vídeos... Nem todos podemos deixar aqui no canal. Por exemplo, vídeos do clube de canais. O nosso canal não tem mais zero, não tem nenhuma remuneração nesse momento do YouTube. A gente fala coisas que algumas pessoas não gostam. Então, paciência, né? O que acontece? A gente sofre uma punição. E por esse motivo, a gente não vai mais fazer o pergunte às 5 horas da manhã, como a gente vinha fazendo nas últimas semanas, aí não sei quanto tempo. Continuamos com os vídeos normal, a live de segunda, vídeos à noite, às 19 horas. Mas o pergunte a gente não vai por hora mais fazer devido a essa... Qual que é a palavra, né? Essa punição, essa restrição que nós recebemos aí nas redes sociais. Mas vamos continuar produzindo conteúdo de qualidade no que nos permitirem para você. Um grande, grande abraço e até o próximo vídeo.